...me perguntando como eu trabalho a respiração. Olha só, Carol, esse é um tema muito controverso no mundo do Pilates, mas eu tenho a minha maneira particular de ver essa questão da respiração. Então, eu nunca começo com o meu aluno enfatizando que ele tem que respirar desse jeito ou de um ou do outro, e eu nem fico enfatizando inicialmente que ele tem que respirar de qualquer forma. Todo aluno meu chega aqui respirando, para começar, só que ele chega respirando a maneira dele. Muitas vezes com bloqueios expiratórios, uma caixa torácica mais fechada, mais bloqueada lá embaixo, muitas vezes com bloqueios inspiratórios, uma caixa torácica mais presa já lá em cima. Tudo isso está relacionado com a forma como as alavancas da coluna dele, como os centros de massa do corpo dele estão posicionados. Então, uma função corporal vai determinar a maneira como a pessoa vai respirar. Se eu tenho um cara que chega aqui já com o peito muito projetado à frente e com a parte de trás das costelas, da caixa torácica mais fechada, obviamente que ele vai ter muita dificuldade de respirar, por exemplo, nas costas. Ele já vai ter uma respiração mais aqui no externo e etc. Então, eu começo trabalhando com o movimento organizado. Eu começo a trabalhar com as cadeias musculares dele, a flexibilizar. Eu começo a propor experiências que tragam para ele novas percepções da própria respiração dele, para que, aos poucos, aquele próprio corpo vai encontrando novas maneiras de respirar e vai encontrando mais liberdade na respiração. No Pilates clássico tem alguns exercícios que são respiratórios. Um deles, muito clássico, double leg stretch também. É um exercício de respiração. No Pilates clássico ele é considerado um exercício de respiração. Ok? Onde a gente, da maneira tradicional, faz a abertura na inspiração e depois faz o fechamento na respiração. Então, no Pilates clássico tem alguns exercícios que a gente propõe uma maneira específica de respirar. Mas não que você possa mudar isso. Você pode mudar isso dependendo do aluno que está na sua frente e dependendo do que você quer para aquela pessoa. Tá bom? Mas existe uma maneira tradicional de se trabalhar. Assim como um coordination. Assim como um backstroke. São exercícios que têm maneiras específicas de se respirar. No entanto, você pode trabalhar. Mas o meu objetivo final é com que o meu aluno desenvolva um repertório avançado, de repente, e que ele respire de uma maneira livre. Então, quanto mais eu organizo o movimento e quanto mais eu organizo as alavancas da coluna, organizo os centros de massa dele, mais ele vai tendo essa liberdade para poder respirar. E isso é importante. Ok? Porque depois ele tem que levar isso para a vida dele. Então, é assim que eu trabalho. Tá bom? Eu não fico já logo no começo querendo que ele respire de uma maneira ou respire de outra. Eu vou organizando o movimento, vou organizando as cadeias musculares, vou organizando as cadeias articulares, os centros de massa, vou propondo experiências para ele e eu acredito que naturalmente ele vai conseguindo. Tem aluno que não consegue porque às vezes chega muito bloqueado e às vezes só com o movimento é muito difícil a gente conseguir qualquer tipo de coisa. E às vezes uma outra técnica ou um outro método de trabalho às vezes é necessário. Só que eu não faço isso aqui e nem tenho conhecimento para isso. Eu trabalho só com o método Pilates. Tá bom?